Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode, e é bem fácil você não pagar nada a mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. É, pelo andar da carruagem vocês já estão vendo que o Joãozinho não tá mais com 47 trilhões de ienes. Então o negócio é o seguinte, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo de Anime Fighters daquele jeitão, porque meu parceiro, nós ficamos exatamente 18 horas e 27 minutos. Na verdade a gente pode colocar que tava 40 lá aquela hora. Nós ficamos 19 horas roletando, mano, 19 horas apenas rodando. Quase deu as 24 horas, ficou faltando 5 horas, mas não é só de alegria que vive o homem. E mano, aqui vocês já podem perceber algumas coisas, né? O nosso Gojo foi pra 135, o nosso... o nosso Místico Shine foi pra 133. E mano, tô feliz por isso e cara, eu quero ver qual que vai ser o meu dano no Sukuninha. E mano, deixa eu fazer um negócio aqui, né? Porque vocês estão ligados, a gente vai ativar a maldade, né mano? Deixa eu colocar aqui e vamos ver quanto que vai ser o meu recorde. Lembrando que meu recorde de High DPS tá com 13.3 bilhões. Nossa senhora, tô dando 5 bilhões, mano. 5, 5. Teve uma hora que pegou 5 ali, mano. Só quero ver no dia que sincronizar os Ultimate. Nossa, 11 bilhões, velho. Isso que eu não tô tentando sincronizar Ultimate porcaria nenhuma não, viu? Meu amigo, meu amigo. É, eu tava esperando um pouco mais, não vou mentir não. Vamos ver com os Ultimate ali o que que muda. Nossa, bateu 10. O máximo que bateu foi 11. Isso sem... nossa, 13.7 bateu ali que eu vi. 13.7. Batemos o nosso recorde de DPS, mano. What? Bom, agora eu vou dar ali daquele testezinho, né mano? Vamos ver quanto tempo que a gente vai demorar pra derrotar o Sukuninha aqui. 1, 2, 3 e vai. Vamos ver, vamos ver quanto tempo. Mano, eu tava demorando em média 1 minuto e 10, né? Eu tô fazendo desse jeito porque quando eu tô derrotando o Sukuninha, eu não fico tipo assim, né, clicando ou usando a maldadezinha, né mano? Então ó, 100 bilhões foram em exatos quase 20 segundos. 21 pra ser mais exato. 21 segundos demorou pra gente dar 100 bilhões. Vamos ver se agora vai ser diferente. Vamos ver se vai dar menos que 1 minuto. Nossa, foi bem mais rápido porque os ultimates começam a bater, velho. E tem também a chance de vir em crítico, né? Bom, vamos lá. Foram 50 e algumas coisas segundos. O editor colocou um temporizador, um cronômetro aí na tela. E mano, eu tô ansioso pra poder mostrar pra vocês o resultado disso tudo, tá bom? Antes de tudo, deixa eu já rolar aqui pra baixo. Isso é a quantidade de gojo que a gente tem. Só que mano, dentro de tudo isso que aconteceu, aconteceu uma coisa muito feliz. E mano, nós pegamos a porcaria do Sukuna, mano. Nós pegamos o secreto, velho. Vocês têm noção que nós pegamos o Sukuninha? Mano, basicamente, né? Se a gente colocar ele, por exemplo, no level 135, que é o que o nosso tá, 510 bilhões. Sendo que o nosso aqui, ele dá 480. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu, velho. Nem acredito que eu peguei um secreto. E cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar os meus dois mais fracos, né? Que tipo assim, não é nem por questão de level assim, porque é mais fraco mesmo. Que é o nosso místico, né mano? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o one keep nele, vou dar unlock, vou equipar você e vou dar fuse. E vou pegar ele aqui, vamos ver, 125? Tá, tá bom. Ok, já estamos aqui agora. Caramba, mano. Olha isso aqui, que coisa linda. E agora, Eren, desculpa, né? Mas você vai ter que servir de sacrifício pro nosso Sukuninha, né mano? Pô, né? Isso aqui que história triste, né, velho? Deixa eu pegar aqui, select, fuse, 124, yes. E mano, olha isso daqui, o dano que já tá dando. E mano, eu tenho seis personagens aqui, tirando aquele lá, oito, é... Sete. Então posso dizer que eu tenho 98 gojos aqui estocado. Eu poderia fazer mais um craftável, mas tipo assim, na minha cabeça agora já não tem mais muito sentido. A não ser que eu juntasse mais três shines e fizesse aí a baguncinha. Mas caramba, mano. Eu quero muito testar o efeito do Sukuninha. Pera aí, eu vou colocar até os sons aqui, porque geralmente eu tiro. E mano, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou dar one keep em todos, porque eu quero ver, né? O efeito do meninão. Sukuna contra Sukuna, mano. Ele tá... A gente fala Sukuna, mas é o Itadori, né, mano? Mas vamos dar ele. Vamos ver. Quero ver como que é a animação dele. Um, dois, três, seis hits pra dar o ultimate. Vamos ver. Uh, uh, uh. Tá pega, mano. Eita, velho. Isso é expansão de domínio? Meu Deus do céu, mano. Olha isso, velho. Nossa, pega mó tempo. Nossa, mano. Que louco, velho. Que louco. Não, mano. Deixa eu equipar tudo agora. E a gente vai ver quanto que o nosso DPS vai chegar. Pera, não. Tem que mandar atacar. Vamos lá, galera. Ataquem. Será que o nosso DPS vai subir bastante? Porque, pô, a gente trocou aí e colocou umas figurinhas mais fortes. Só que eu tenho que upar essas figurinhas, né, mano? Tipo, eu não posso deixar de não upar eles, né? Caramba, mano. Nem tanco, nem tanco, velho. Nem boto fé. Olha isso, mano. É uma questão de habilidade muito doida, velho. Mano, é muito poder, velho. Que doideira, mano. Nem acredito, velho. Falar bem a verdade pra vocês, eu nem acredito que eu consegui pegar isso tudo, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O pai... O pai tá doido. O pai tá doido, mano. E o que me resta é que ainda eu tenho... Eu ainda tenho os Gojo, mas eu acho que eu vou acumular eles, mano. Pra usar na próxima atualização. Não sei ainda. Vamos ver quanto de... Mano, eu acho que a gente consegue farmar muita coisa agora, do jeito que tá. Eu poderia até tentar upar um pouquinho mais. Não sei se eu vou fazer isso. Eu não sei se faria tanta diferença eu usar esses Gojo, mas, mano... Caramba, se eu for somar o dano que eu tenho aqui, ó. Tipo, 480 com 400. Se a gente for fazer uma continha rapidinha aí, já dá 880. Mais, deixa eu ver aqui. Vixe Maria, eu vou ter que usar a cabeça. Ó, 880. Mais 80, 960. 1.260. 1.260. 310. 1.510. 1.510. 1.... 1.820. 1.820. 1.820. De dano básico, mano. Nossa, deixa eu ver quanto tempo que vai demorar pra eu matar eles agora. Olha isso, mano. A vida praticamente derrete, velho. Se eu tivesse mais forte, a história ia ser diferente, mano. Nossa, nem boto fé, velho. Nem boto fé. Peraí, deixa eu ver se bateu o Highgast DPS. Não bateu, mano. Eu acho que falta a questão de upar, mano. É só upar que os meninos saem da jaula, fi. Os bichos ficam brutos, mano. Mas agora é uma corrida com tempo. Por que é uma corrida com tempo, João? O jogo recebeu um temporizador de quanto tempo vai demorar pra poder atualizar. Eles colocaram lá um tempo. E vai demorar 1 dia e 15 horas e 9 minutos. Sendo que agora... Isso quer dizer que vai atualizar sábado, 4 de setembro, às 12 horas, horário de Nova York. Sendo que lá é uma hora antes. Então, quer dizer que o negócio vai atualizar sábado. E a gente tem até sábado pra poder... É que, tipo assim, eu tô gravando um vídeo um dia anterior. Então, eu vou deixar 24 horas farmando aqui. E eu vou ver quanto que eu vou conseguir. Na verdade, eu não vou ser bem 24 horas, né, mano? Vai ser um pouquinho mais aí que a gente vai conseguir farmar. Porque... É... Tem um tempinho a mais. Mas, cara, muito feliz por ter conseguido isso. Eu nem acredito. E, mano... O pai tá com o time diferente, hein, velho? A gente tem dois secretos que eu nunca achei que ia acontecer. Dois... Místico Shine. E a gente tem dois craftáveis. Eu posso trocar o Manguetio por um, né? Que talvez seja mais... Seja mais forte? Seja, seja... Seja... Roletar tanto. Porque como vai ter os novos personagens... O certo era... Talvez eu tentar até conseguir upar isso daqui. É... Ver se eu conseguir upar esse meu dano. Fazer alguma coisa. Não sei. Talvez farmar um pouco mais. Talvez tentar roletar um pouco ainda. Sendo que eu ainda tenho bastante tempo pra poder fazer algumas coisas. Enfim. Talvez eu gire por mais... Como faltam essas 15 horas. Depois eu deixo 24 horas coisando. Eu posso deixar por, tipo... É... 7 horas e meia. Já que demora mais farmar do que roletar. Eu deixo 8 horas farmando. E 6 horas... É... Eu tô fazendo as contas certas? Não. Eu deixo, tipo... 8 horas e meia farmando. E 6 horas e meia roletando. Que eu acho que, tipo assim... É mais suficiente. Ou eu deixo essa noite. Amanhã eu deixo roletando aí. Enfim. Eu não sei muito bem ainda o que eu vou fazer. Talvez eu tento dar essa upada pra depois farmar de novo. Vamos ver aí o que eu vou me decidir. Mas, mano. Muito feliz, cara. Nem acredito que a gente conseguiu esses carinha aí. Mas, mano. Faz tudo parte da nossa vida. E, família. Esse foi mais um vídeo. Eu espero de coração que tenham gostado. Se gostou, mano. Não se esquece de deixar aquele like. Que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho